Fala rapaziada, bem vindos ao meu canal, esse é o primeiro vídeo da série Rumo ao Estrelato em que eu vou estar contando desde o início toda a minha jornada para me tornar um estudante atleta numa universidade americana, tudo que eu passei, embarque, TOEFL, provas, e-mails então, roda a vinheta, cola comigo que vem muito conteúdo por aí Posso dizer que eu comecei a entender o processo e me preparar para me tornar um estudante atleta em setembro de 2017, e desde então meu foco principal foi o TOEFL IBT que é o teste de proficiência de inglês que você é requerido a fazer ou a grande maioria de vocês vai ser requerido a fazer a título de ingressar na sua universidade Esse teste é requerido pela esmagadora maioria das faculdades nos Estados Unidos e aproximadamente só de 15 a 20 faculdades em todo o país não requerem nota nesse teste a título de te deixar ingressar na faculdade ou seja, é uma prova muito importante que você precisa entender como funciona se você quer ir bem nela Eu vou pedir para o editor aí, coloca na tela, editor! Então, como vocês podem ver aí na tela, esse teste é composto por 4 áreas que você vai ser testado no seu nível de inglês A primeira área é o Reading, ou seja, o quão bem você consegue ler e interpretar frases no idioma inglês Essa primeira etapa do teste consiste de 3 a 4 textos de aproximadamente 700 palavras cada com aproximadamente 10 questões por texto Você vai ter de 54 a 72 minutos para responder todas as questões dessa sessão Essa é a sua primeira etapa no TOEFL A segunda sessão que você vai ser testado no TOEFL é o Listening ou seja, é o quão bem você consegue entender e transcrever um nativo americano conversando ou te ensinando algo Esse tópico é baseado a 3 ou 4 lectures, ou seja, eles vão estar te ensinando algum tema e cada um vai ter de 3 a 5 minutos de duração Vão ser 6 questões por lecture, ou seja, por tema que vão estar te ensinando lá É um pouco complicado Foi o tema que eu tive mais dificuldade disparado porque é muito longo os diálogos Então você não consegue captar todas as informações na hora de responder Você não tem acesso às perguntas durante o diálogo Você só tem acesso às perguntas quando o diálogo acaba Ou seja, quando o diálogo acaba, se você não anotar no seu papelzinho que você tem você acaba esquecendo as informações E além desses 3 ou 4 lectures, que são os temas que vão estar te ensinando alguma coisa Pode ter de 2 a 3 conversações Em que vão ter 2 interlocutores que vão estar trocando uma ideia mais informal de 3 minutos E nessa você vai ter 5 questões por conversação Como eu disse, você pode anotar na sua folhinha que você vai receber E é muito importante anotar Porque, por exemplo, às vezes eles vão falar Ah, eu fui para a escola às 8 horas E você não vai lembrar, porque são 5 minutos de diálogo No final você já não lembra essa pequena informação Então se você anotar no seu papelzinho, na hora de responder Pode ser uma coisa que te ajude a acertar uma questão E a cada questão faz diferença Confie em mim Você vai ter de 41 a 57 minutos para completar essa sessão A terceira sessão é o Speaking Em que ela vai tentar te testar em quão bem você consegue te comunicar oralmente com um nativo americano Nessa sessão é composta por 4 tarefas A primeira é chamada de Tarefa Independente Em que eles vão poder te perguntar uma coisa pessoal sua Por exemplo, qual a sua cor favorita E você vai ter de 15 a 30 segundos para poder preparar a sua resposta E de 45 a 60 segundos para responder E depois você vai ter de 2 a 4 perguntas Que são perguntas mais específicas Não só perguntas do seu dia a dia ou do seu cotidiano São perguntas que vão te exigir um pouco mais de entendimento da língua realmente E eles dizem no próprio site do TOEFL que eles querem testar você combinando O seu inglês A sua audição Como você lê A sua forma de explicar Então eles querem combinar todas as habilidades nessa parte Então é importante testar e se preparar Porque se você tiver mais ou menos um modelo de como responder as questões Pode ficar muito mais fácil Porque você só vai adaptar ao tema Se você tiver uma base pronta já Então fica muito mais fácil Essa é a dica que eu tenho que dar para vocês Essa sessão dura 17 minutos E é a mais rapidinha E a última, mas não menos importante sessão É o writing Em que ela vai testar o quão bem você consegue escrever O quão corretamente gramaticalmente é a sua escrita em inglês E essa sessão é composta por duas tarefas A primeira você tem 20 minutos para fazer Em que você vai ter que ler algum texto base Eu me lembro até hoje O meu era sobre búfalos que estavam em período de transição de um lugar para outro Foi algo completamente inesperado para mim Mas não é difícil Realmente o texto não é difícil É um texto fácil de você compreender E você vai ter que basear um texto Meio que respondendo e referenciando esse texto que eles te deram Esse texto base E a segunda tarefa que você vai ter 30 minutos É que você vai escrever um ISEI, ou seja, um texto baseado na sua experiência pessoal Eles vão te dar o tópico, por exemplo Qual o seu jogador favorito e por que o seu jogador favorito E você vai ter que escrever um ISEI baseado nesse tema Ou seja, o total da sessão é 50 minutos 20 para a primeira e 30 para o segundo E aí acaba a sua prova E você só tem que esperar o resultado Se você seguir todas as dicas Se você estudar realmente e entender como funciona a prova Você vai bem e vai ser mais uma etapa cumprida Depois de fazer a prova Você vai querer saber e vai ficar muito curioso Se você for que nem eu Para saber o quanto você tirou O quanto foi o seu score E esse tempo demora mais ou menos de 10 a 15 dias Em tempo deles postarem a sua nota As notas variam de 0 a 30 Que é como eles fazem essa escala 30 é o máximo, obviamente E 0 é o mínimo No meu caso, no Reading Que é a primeira etapa Que é o como você consegue ler e interpretar o texto Eu tirei 18 Ou seja, eu fiquei no meio termo ali Não fui mal, mas também não fui excelente A segunda etapa, que foi o Listening Eu tirei 11 Que foi exatamente a etapa que eu falei Que eu achei mais difícil Ou seja, eu fui bastante mal nessa etapa Porque eu realmente não consegui entender os diálogos E por serem diálogos longos No final de tudo, eu não lembrava mais as informações Para poder responder as perguntas no papel A terceira etapa, que é o Speaking Eu tirei 17 de 30 Ou seja, eu fiquei ali no meio termo também Não é uma nota excelente, como eu disse Mas também não é uma nota ruim E a minha melhor nota E o que eu achei mais tranquilo de se fazer Foi o Ryan Que você pegando Tendo um treinamento Sabendo um texto base De como montar o texto Se torna muito fácil Porque você só adapta ao tema que ele te pergunta Assim como o Speaking Se você tiver uma base do que responder Na hora você só adapta para o que ele vai te perguntar Porque costuma ser muito parecido as perguntas No Writing eu tirei 20 Foi minha melhor nota E no total, no TOEFL, eu tirei 66 O máximo que você pode tirar no TOEFL é 120 Ou seja, eu tirei um pouquinho mais de 50% A nota mínima que se diz para você poder ingressar Na grande maioria das faculdades É 61 Ou seja, eu estava acima dessa Que era a minha primeira meta Agora a gente vai falar um pouco da parte esportiva E como foi para eu montar o meu vídeo de melhores momentos Para poder mandar os e-mails para as universidades americanas E ser recrutado por um treinador Esse vídeo que vocês estão vendo aí agora É um vídeo do meu primeiro jogo Quando eu entrei na Next Academy E eu quase fiz um gol No meu primeiro jogo O goleiro defendeu Eu tive dificuldade de conseguir me adaptar ao jogo no início Porque eu já tinha parado de jogar futebol de campo Há muito tempo Então o posicionamento para mim Como fazer as corridas Como me posicionar Não ficar impedido Essas coisas Eu tive bastante dificuldade no início Porque o campo é muito maior do que a gente imagina Depois de muito tempo sem jogar Então você tem que dosar a sua stamina O seu sprint Para poder só correr certo É o famoso correr certo Então eu tive muita dificuldade nesse início Aí logo depois do meu primeiro jogo Que foi esse que eu estava de amarelo Que eu quase fiz o gol Eu fui para o meu segundo jogo E dessa vez eu estava de preto E eu fiz dois gols nesse mesmo jogo O primeiro foi até bonito Foi esse de cobertura Que vocês estão vendo aí E o segundo foi uma falha da zaga Eu meio que dei uma dominadinha de mão ali Mas o juiz não viu Acabei tirando o zagueiro Errei o chute de primeira E fiz o gol Importante que a bola foi para a rede Aí eu fiz dois gols Logo nos meus dois primeiros jogos Pela Next Dois jogos, dois gols Eu falei Pô Tô bem Tô aprendendo Tô melhorando Vai ser tranquilo fazer meu vídeo Mas meu amigo Eu entrei numa zica Que ninguém sabe explicar Eu fiquei seis ou sete jogos Sem conseguir balançar a rede Depois disso E daí Eu comecei a ficar pensando Cara Será que eu vou fazer meu vídeo Será que eu vou conseguir Achar uma bolsa Porque nesse tempo estava passando O primeiro jogo foi Lá para setembro A gente já estava em novembro Dezembro E eu não tinha mais gols Só tinha dois gols Então eu estava pensando Cara Eu preciso fazer gol Eu preciso fazer gol E aí bate um desespero E você fica pensando Desesperado Como que você pode fazer Que o gol não saia É aquela zica Que você não sabe explicar Até que então Na final Da Next Level League Que é o campeonato interno nosso Que é bastante importante Porque ele se qualifica Para o regional Entre o Next Level Rams E o Next Level Bengals Eu consegui fazer o gol De empate Do meu time Foi um gol feinho Vocês estão vendo ali Eu chutei meio mal O goleiro deu uma aceitada Mas como eu falei Na zica que eu estava Meu amigo A bola entrando Está valendo Foi um gol muito importante Para o meu time Porque eu empatei o jogo Foi para os pênaltis A gente ganhou nos pênaltis E foi consagrado campeão Da Next Level League Tendo a vaga Para o nosso regional Posteriormente Depois que eu fiz esse gol Cara Parece que as coisas Tipo assim Mudaram completamente de rum Eu desandei a fazer gol Depois disso Logo depois Eu já fiz um golaço Que vocês estão vendo aí Que eu dividi a bola Com o zagueiro A bola saiu Para mim Eu adiantei Dei um tapinha de lado E bati no ângulo O curioso desse gol É que um dia antes Eu lembro até hoje Eu mandei mensagem Para o treinador Que é o Marcos Inclusive um abraço Para ele Eu mandei mensagem Para ele e falei Cara Eu vou fazer um gol amanhã Pode confiar Pode me colocar Tanto que você vê Na minha comemoração Eu vou direto Até ele E eu falo Eu te falei Eu te falei Eu falei para ele Que eu ia fazer o gol No dia anterior Que eu estava confiante Depois daquele gol Que saiu E era o que eu precisava Eu precisava dessa confiança Eu precisava desse gol E as coisas andaram E fluíram bem Depois disso Eu consegui fazer mais Dois ou três gols Importantíssimos Para o meu time Fiz mais um gol No segundo turno Da Next Level League Em que meu time Foi campeão novamente E a gente foi para o Regional Infelizmente a gente Caiu no Regional Para o time do Rio de Janeiro Nos pênaltis Mas independente Desse resultado Que a gente teve No Regional Eu pude no final do ano Receber uma honra De ser nomeado O artilheiro Da temporada regular Que é o que eles chamam Da Next Level League Com os gols que eu fiz Os gols importantes E foi o meu ápice Digamos assim De consagração Pela Next Nesse âmbito Que eu estava vivendo Nesse momento De preparação Então foi essa Uma breve história De como Tudo aconteceu Dos jogos mais importantes Dos lances mais importantes Para mim Dos mais marcantes Então não perca O próximo episódio Que eu vou estar falando Sobre negociação de bolsa Hack De como mandar e-mails Mais rápidos Como eu negocia Minha bolsa Como você pode contactar Os coaches Então não perca O próximo episódio De Rumo ao Estrelato Eu vejo você